Quem foi que lhe disse um dia que eu só queria zombar de você? Contaram mentiras tão grandes até que fizeram eu lhe perder. Mas fique sabendo, querida, se foi algum homem que lhe quer você. E se foi uma mulher que falou é porque ela quer me roubar, meu amor. Nesse mundo ninguém pode ser mais feliz. Palavras que o dragão ajuda ninguém nunca diz. Mas a verdade um dia vai aparecer. Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você. Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Quem foi que lhe disse um dia que eu só queria zombar de você? Contaram mentiras tão grandes até que fizeram eu lhe perder Mas fique sabendo, querida, se foi algum homem que ele quer você E se foi uma mulher que falou é porque ela quer me roubar meu amor Nesse mundo ninguém pode ser mais feliz Se palavras que tragam ajuda ninguém nunca diz Mas a verdade um dia vai aparecer Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você Talvez seja tarde, mas mesmo assim eu espero você